Ei pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje é o seguinte, como melhorar a qualidade da minha imagem? Às vezes a gente está fazendo a live ou você está vendo um vídeo gravado e fala, que imagem ruim, aí o pessoal na live lá no chat, Fabiano, a imagem está tremendo, Fabiano, a imagem está ruim, como que eu posso melhorar a minha imagem? Pessoal, o YouTube sempre vai te entregar uma imagem com a qualidade mais inferior, ruim. Canal Minha Mãe Costura grava em HD, hoje grava em HD, tá bom? Então vou ensinar para vocês como melhorar a sua imagem aí, bacana? Então bora lá! Primeiro a gente tem que entrar no navegador, entrar no canal Minha Mãe Costura, né? A gente vai entrar no YouTube primeiro aqui, a gente vai acessar o canal Minha Mãe Costura, Minha Mãe Costura, faço a pesquisa lá em cima, clico aqui, clicar na foto da Ediline, aí sim, estamos dentro do canal Minha Mãe Costura. Vou pegar um vídeo aqui, deixa eu pegar um vídeo, deixa eu escolher aqui, bora lá então. Fabiano, a imagem minha está ruim, está tremendo. O que eu tenho que fazer? Está vendo essa engrenagem aqui? Ela está em HD, porque eu transmiti esse vídeo em HD. Só que o YouTube não vai te entregar ela com a imagem boa. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, está vendo aqui, qualidade? Clica em qualidade. Olha só, eu vou simular aqui o 144p, uma imagem péssima. Olha para você ver como é que vai mudar. Viu que a imagem está ruim? Você não consegue ver direito. Está vendo? O que a gente tem que fazer? Se você recebeu uma imagem dessa, ou se você recebeu uma imagem dessa, ou se você recebeu uma imagem dessa aqui. É só clicar aqui, você vai escolher o maior que tiver aqui, porque a gente transmite sempre em 1080p, 60p. Então, clica aqui, olha a diferença para você ver. Olha só, limpinha, né? O YouTube vai te mandar uma imagem sempre daqui para baixo, de 360 a 480. Isso depende também de quem está gravando, né? Muita gente pode gravar em 480 ou 720, tá? 720 não é ruim de tudo, não. Dá para você ver bem. O 480p já começa a ficar ruim, tá? Então, gente, para melhorar a qualidade, é só vir aqui nessa rodinha, nessa engrenagemzinha, que é a configuração, vai em qualidade e coloca no maior que você tiver aí, tá? Aí você vai ter uma imagem melhor. Bacana? Essa é a dica de hoje, pessoal, como melhorar a minha imagem na hora da live, na hora do meu vídeo. Até a próxima dica!